Projetos inovadores de gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde, foram premiados hoje aqui em Brasília. Mais de 260 iniciativas foram analisadas no concurso InovaSUS. O prêmio InovaSUS reconhece boas práticas e inovação na gestão. O primeiro lugar, com premiação de 150 mil reais, foi para a Prefeitura de Betim, em Minas Gerais, com um projeto de mesa de negociação de questões trabalhistas. Discutiu-se a questão da relação de trabalho, a formação dos profissionais na área de gestão, na área de relacionamento. Discutiu-se também a melhoria dos serviços, melhoria do ambiente de trabalho. Discutiu-se também a formação dos trabalhadores do SUS na cidade. Então foram feitas várias etapas nesses três anos de governo, que levaram a melhoria do atendimento do SUS na cidade. O segundo lugar foi para Vitória, no Espírito Santo, com um projeto de planos de cargos e carreira. Belo Horizonte teve o terceiro lugar, com um trabalho de estratégias para equipes do saúde da família. Mais de 260 projetos foram avaliados pelo Ministério da Saúde. Inovações na gestão do SUS, que contribuem também para um melhor atendimento à população. Essa é a intenção do Ministério da Saúde, que as políticas de valorização dos trabalhadores sirvam para atender melhor a população. São mais de 260 prêmios apresentados, várias experiências muito positivas. E um dos critérios que o Ministério sempre utilizou é se isso mudava para melhor a qualidade do atendimento à população. E aí Obrigado.